Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. Olá, meu nome é Antônio Minhoto, sou professor na área de Direito Público, lecionando Teoria Geral do Estado, Ciência Política, Direito Constitucional, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. O tema do nosso curso é a questão da igualdade, conceito de igualdade, especificamente ou mais focado na questão das cotas étnicas, e ainda mais especificamente na questão da população negra em relação a essa questão das cotas étnicas. Nessa aula vamos avançar no que a gente já vinha refletindo nas nossas reflexões anteriores, vamos ver mais de perto a questão da situação do Brasil em relação a essa formação da sociedade, a questão da inclusão do negro, as políticas que foram adotadas para que isso seja alcançado, como isso está hoje em dia, enfim, vamos promover aí um debate em torno dessa ideia, dessas ideias. Estão aqui conosco, nos acompanhando nessa aula na bancada, os alunos a Suelen, o Yarles e a Ana Luisa. Desejo boas-vindas a todos nessa nossa aula, agradeço a presença. E aproveito também para explicar aos nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que tiverem dúvidas, quiserem esclarecimentos, envie a sua questão para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Não esqueça de se identificar, identifique-se como telespectador, como alguém que estava acompanhando a aula, identifique o professor que estava ministrando o curso, no caso eu, e para que a sua dúvida possa ser elucidada. Na última aula nós conversamos sobre toda a construção histórica para chegar até a ação afirmativa aqui no Brasil. Todas as suas nuances, aliás, não só no Brasil, também nos Estados Unidos, especialmente fizemos esse contraponto. Vamos avançar ainda nessa mesma temática, nessa mesma linha. E a respeito especificamente dessa questão da ação afirmativa aqui no Brasil, eu já havia destacado, mas convém reiterar, convém deixar mais claro, mais destacado, que o Brasil tem uma formação diferenciada em relação a qualquer outra nação no mundo. Existem outras nações, outros estados que poderíamos classificar como multiétnicos, ou seja, formado por várias etnias. Mas o Brasil tem uma característica que lhe é peculiar, que lhe é própria, que é a questão de ser, além de multiétnico, também miscigenado. Ou seja, os variados grupos étnicos que compõem nossa sociedade se intercruzaram, se compuseram nos relacionamentos afetivos, sexuais, e formaram um povo que é eminentemente um povo mestiço. Portanto, não é incorreto que se diga isso, até nós somos conhecidos como um povo, a formação como um povo mestiço, não está errado, é a nossa formação mesmo. E, na realidade, essa miscigenação, vejam que interessante, eu trago alguns dados aqui do IBGE, é bom para que você tenha esse vislumbre, essa visão para comprovar, inclusive, o que está sendo dito aqui sobre a questão da multietnia e da miscigenação como coisas que nem sempre estão juntas. Por exemplo, na sociedade norte-americana, que é multiétnica, mas é pouco miscigenada. Vejam só, com dados para 2010, portanto, são dados bastante recentes, o IBGE informa que 7,6% da nossa população, da população brasileira, é preta. Preta é a classificação que o IBGE usa. Podemos falar negro também. E, aliás, aqui cabe até um parênteses, essa questão, eu, particularmente, não uso esse tipo de terminologia, que é o afrodescendente. Me parece uma coisa um pouquinho do caminho aí do politicamente correto, essa coisa de ficar atenuando ou de tentando dar um outro nome para certas coisas, no sentido de minimizar uma espécie de impacto social. Negro é negro, não vejo nenhum demérito em chamar um negro de negro. Aliás, o IBGE chama de preto, população preta. Então, ele diz que 7,6% é preta ou negra, 43,1% é parda ou mestiça, frente a 47,7% de brancos. Então, veja, a princípio você olha e diz que a parda está num percentual menor que a dos brancos. 43,1% parda, 47,7% de brancos. Mas, se você somar os 43,1% com os 7,6% de negros ou de pretas, ou população preta, você vai chegar em 50,7%. Ou seja, 50,7% da população brasileira é composta de negros e mestiços, pardos, na classificação do IBGE. Vejam a diferença do que nós estamos colocando em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população é composta por 74% de brancos, 13,4% de negros, ou população preta, se fosse a classificação do IBGE. 4,4% de asiáticos. E até os americanos fazem uma classificação que, para nós, nem faz tanto sentido. Eles colocam lá que 14,8% é formado de hispânicos. Só que os hispânicos não é um grupo étnico. Não há uma característica específica de etnia em relação aos hispânicos. Que são formados, nós poderíamos ser colocados dentro dos hispânicos, porque nós temos uma formação muito semelhante. Europeu, índio, negro, há uma formação comum. Mesmo assim, há essa classificação que tem um viés ainda, me parece, bastante social, bastante voltado para esse aspecto social, relacionado aos hispânicos. Então, vejam, no Brasil, nós temos, portanto, essa formação muito forte de miscigenação. O que você já não vai encontrar, por exemplo, no exemplo que nós estamos dando aqui da sociedade norte-americana. E você vai encontrar a mesma situação se você for ainda mais marcado, se você for para a África do Sul, que viveu muito tempo um apartheid social, político, realmente econômico também, você não tem a miscigenação que você observa aqui. Então, o Brasil, nesse sentido, ele tem uma formação, ou até uma formatação populacional única. Está certo? Muito bem. Só que essa formação miscigenada, ela também vai apresentar suas próprias problemáticas quando você vai aplicar, por exemplo, um sistema de cotas, um sistema de cotas universitárias. Então, o sistema aqui nosso, inclusive é bom que se diga, aqui no Brasil nós temos, como política de ação afirmativa voltada aos negros, basicamente o sistema de cotas universitárias. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que houve uma... Ao contrário, os Estados Unidos começou a ação afirmativa pelo lado do emprego, pelo lado da inclusão social relacionada ao emprego. Aqui não. Aqui sempre foi voltado a essa questão. Existem pleitos, existem projetos de se inserir também a inclusão do negro através da questão do emprego, mas por hora não há nada de concreto. O que há realmente é relacionado a essas cotas universitárias. Então, esse foi o carro-chefe, o principal, e também que acabou servindo de defesa da questão da inclusão social do negro, porque se colocou o aspecto da educação. Há uma máxima que só se modifica um povo, só se modifica um país, através da educação e educação de qualidade. Não há como discordar disso. Baseado nisso, especialmente os defensores das cotas étnicas, especialmente para os negros, se valeram muito disso para poder argumentar. Bom, como precursores desse sistema de cotas universitárias voltadas para os negros, nós tivemos, eu já mencionei, mas quero deixar mais uma vez consignado, tivemos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Bahia, o NEB, e a Universidade de Brasília, aqui onde nós estamos, como precursoras dessas políticas de cotas. E aí surge um problema para solucionarmos, para equacionarmos em relação a esse aspecto de ter uma população miscigenada e que necessita, ou que se pleiteia que necessita, de uma inclusão social para um determinado grupo, o grupo dos negros, via cotas universitárias. Por que que surge uma problemática específica? Surge pelo seguinte, como é que você vai definir quem é o indivíduo negro, quem é o indivíduo que necessita daquela cota, daquela política inclusiva, daquela política pública que visa a inclusão? Como é que você vai definir isso e identificar de maneira clara? Então, cunhou-se, inclusive, uma expressão de caráter pejorativo que é o chamado dos chamados tribunais raciais, os que atacavam as cotas diziam isso, está se instaurando os tribunais raciais, verdadeiros comitês que vão decidir quem é negro, quem não é, classificar as pessoas, isso é um absurdo, vivemos sob a égide de um Estado de Direito, baseado no princípio da igualdade, isso é inadmissível. Muitos criticaram essa questão. Na UNB, nós tivemos uma problemática concreta e específica, que foi a seguinte, dois irmãos gêmeos se submeteram ao vestibular na UNB e ambos pleitearam o benefício das cotas universitárias por etnia. Ambos se autoclassificaram, se autodeclararam como negros. O problema é que, sendo gêmeos, um dos irmãos foi aprovado pelo sistema de cotas e o outro foi recusado. Quer dizer, era o argumento que se imaginava, que se esperava os que atacavam as cotas, para dizer, olha, aí está a prova de que realmente está se instaurando um tribunal racial, que se está criando uma noção de raça onde ela não existe, essa questão relacionada à população brasileira. Então, veja só. Só que o tempo, ele cuidou de demonstrar que esse fato que aconteceu foi, na verdade, um fato isolado. Não foi um fato que foi uma sequência de acepções ou de classificações equivocadas. Na verdade, foi simplesmente uma situação específica que aconteceu e não voltou a acontecer mais. E, na verdade, uma coisa importante a ser levada no sistema de cotas, isso para qualquer cota, se você estiver trabalhando cota étnica, evidentemente, é você também levar em conta a questão da origem social e as experiências anteriores ao ingresso na universidade. Isso, na verdade, nem vem do modelo brasileiro, não é algo que nós criamos aqui, não existe nenhuma instituição que tenha criado aqui. Na verdade, vem da própria experiência norte-americana que valoriza muito essa questão, especialmente esse segundo aspecto, experiências anteriores à universidade. O que aquele indivíduo está agregando para o ambiente universitário? Nós vamos voltar a conversar sobre isso quando falarmos sobre meritocracia, que é um outro ponto importante. Bom, entramos em algumas problemáticas já relacionadas ao sistema de cotas. Já acabamos de falar uma, que é essa questão da formação dos tribunais, chamados tribunais raciais, pejorativamente, tribunais raciais. Uma outra crítica que se fazia muito forte é a questão, que essa já podemos até dizer que já foi, deitou por terra, já não há mais, os dados mostram que não tem mais validade, que é a questão do desempenho. Criticava-se dizendo o seguinte, os alunos que ingressarem pela cota, justamente porque são indivíduos mais frágeis, mais fracos, ou como se diria na biologia, lábeis, são indivíduos mais vulneráveis, que não têm o mesmo preparo dos seus pares, dos demais estudantes, portanto, terão um desempenho na universidade, um desempenho ruim, um desempenho sofrível, e isso vai levar a um rebaixamento do nível educacional na universidade. Mas, na verdade, o que se observou, na prática, não foi isso. Veja, uma pesquisadora, a professora Eliana Franco Nemi, lá da Instituição Toledo de Ensina, em Bauru, em São Paulo, ela informa o seguinte, veja que interessante isso, dados para 2005, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Abre aspas, 49% dos alunos ingressantes pelo sistema de cotas passou de ano sem nenhuma dependência, 49% dos alunos, contra 47% dos alunos escolhidos pelo sistema vestibular, quer dizer, os que ingressaram pelo sistema de cotas tiveram um desempenho até melhor do que aqueles que entraram sem o uso de nenhum tipo de benefício, sem as cotas étnicas. A evasão entre os alunos negros no primeiro ano foi de 5% e entre os demais alunos de 9%, também a evasão foi menor. Houve até quem dissesse que esse seria, esse dado seria o percentual da gratidão, alguns dizem isso, como os negros ingressaram, ingressaram pelo sistema de cotas, que existia quase que um sentimento de gratidão por ali estar, então se empenhavam mais e não desistiam. Então, veja, a evasão para os negros foi 5%, para os demais foi 9%. Então, mais negros permaneceram na universidade. Veja que na UNEB também, na Bahia, em Salvador, onde você tem uma forte presença do elemento negro na formação daquela sociedade, fortíssima presença, a evasão escolar entre alunos negros foi de 1,9% também para o mesmo ano de 2005. 1,9% dos negros e para a maioria branca, para os demais, foi de 2,7%. Na verdade, e eu posso adiantar para vocês que se trouxermos esses dados para um momento mais próximo, 2009, 2010, até mesmo 2011, não se modifica essa ideia de que o desempenho dos alunos ingressantes pelo sistema de cotas é ou similar ou até superior aos demais ingressantes pelo sistema vestibular comum para os demais alunos. Portanto, a questão do desempenho não parece ser um argumento que mereça maior atenção, pelo menos até o momento, até que algum aspecto novo, um dado novo, possa surgir eventualmente. Também se dizia, uma outra crítica que era feita, essa também é um argumento bastante utilizado até hoje, é que veríamos com a adoção das cotas étnicas o acirramento dos conflitos raciais. Na verdade, há até um professor muito conhecido, um crítico bastante ácido das cotas étnicas, o professor Demetrio Manioli, que ele dizia que, na verdade, a cota étnica, ela introduz um conceito, que é o conceito de raça, onde esse conceito não existia, que é a sociedade brasileira. Vamos conversar mais sobre isso adiante. Mas ele defendia, como muitos outros, dentro dessa ideia, que esse sistema de cotas iria trazer um acirramento racial, ou seja, ia haver uma espécie de uma disputa ou de uma situação de a maioria branca ou a maioria que não ingressou pelo sistema de cotas fustigar ou entrar em atrito com aqueles que ingressaram pelo sistema de cotas com os negros. Na verdade, mais adiante, logo agora, nós vamos falar sobre isso, mas também não é bem realidade que isso tenha acontecido dessa maneira ou com essa dinâmica. Veja só, as ações afirmativas, elas estão se desenvolvendo há pelo menos, pelo menos 10 anos. Vamos colocar, estamos em 2012, 2002 para cá. nós já temos uma experiência ainda que curta, ainda que pequena, se você comparar com a África do Sul, se você comparar com Estados Unidos, especialmente, que é o que nos interessa mais proximamente, dada a estrutura social, pode ser uma experiência muito menor, mas é uma experiência, são 10 anos que não podem ser descartados e devem ser analisados. Então, surge uma indagação. nesses 10 anos, nós percebemos mais acirramento racial na universidade, no ambiente universitário, entre os ingressantes por esse sistema de cotas e aqueles que ingressaram pelo vestibular, ou não. E a verdade é que os dados mostram que não há nenhum acirramento. Aqui mesmo, em Brasília, temos a UNB, não há nenhum registro de qualquer tipo de conflito baseado nisso. Você pode até ter conflitos baseados em outros aspectos. Quer dizer, reclamos de aluno por uma melhor qualidade de ensino, seja lá o que for, o bandejão tem que ser mais barato, enfim. Vão ter N temas para serem discutidos. Mas baseados nessa questão étnica, nessa questão de acirramento racial, não houve nada, não houve nenhum registro relacionado a isso. E aí, também entra dentro desse aspecto o seguinte, será que realmente quando a gente cria a cota étnica e vai dizer que isso vai acirrar, vai ter um acirramento racial, será que isso realmente é uma novidade para o negro ou até eu diria de uma maneira mais sutil para aquele que é tratado como negro? Vamos falar sobre isso também. Isso, na verdade, não seria algo realmente novo para aquele indivíduo. Esse é um ponto importante que nos leva a uma indagação, nos leva a uma pergunta importante para que façamos no âmbito desse curso, dessa aula e desse curso de uma maneira geral. É uma pergunta muito singela. Será que há, será que existe, é fato, existe realmente discriminação racial, discriminação étnica voltada especialmente ao negro no Brasil? Mais uma vez, é um daqueles temas que parece que é muito simples, que é muito fácil. Durante muito tempo a resposta para essa indagação foi um sonoro, não, não existe, não existe racismo no Brasil. Vivemos numa sociedade multiétnica, miscigenada, pacífica, vivemos numa legítima democracia racial. Isso perdurou durante muito tempo. Inclusive, em 1970, o Brasil, quando tinha pouco tempo se tornado signatário daquele tratado internacional contra todas as formas de discriminação e o Brasil foi acionado para se manifestar sobre as questões raciais existentes em sua sociedade. A ONU, que havia tomado a frente daquele documento, oficiou o Brasil para que ele fizesse um relato sobre as questões raciais no Brasil. E naquela época do governo militar, ficou famoso isso, um ofício foi enviado para a ONU dizendo realmente não vemos em que podemos colaborar com essa questão, eis que no Brasil não temos nenhum problema relacionado a racismo, nem contra o negro, nem contra nenhuma etnia, não temos problema nenhum. Fizeram um ofício de cinco linhas e encerraram a questão. Mas, na verdade, é um tema que é muito mais sensível, muito mais delicado e muito mais profundo do que parece. Na verdade, quando você faz essa pergunta se há discriminação no Brasil, você também suscita outros aspectos. Então, veja, você coloca o seguinte, qual que é a argumentação para dizer que não existe esse racismo? Primeira coisa, bom, o Brasil é uma nação miscigenada. Como a extinção da escravidão, logo, os negros tornaram-se livres de maneira natural e não há que se falar em nenhum tipo de discriminação. Ou seja, pela pena da princesa Isabel, extinguimos tudo. Então, o negro, ele deixou de ser coisa e passou a ser gente de um dia para o outro. A gente sabe que isso não foi assim. Mas, é um argumento utilizado. Outro argumento bastante utilizado, o professor que eu acabei de citar, ilustre professor da USP, Demetrio Maioli, usa também esse argumento dizendo que no Brasil nunca houve um sistema discriminatório oficial. Como houve, por exemplo, o Apartheid na África do Sul, em que existia um sistema oficial, podemos até dizer um sistema legal, político, aquela coisa formatada em que havia uma segregação clara. Estados Unidos também, se você parar para pensar, a Suprema Corte criou lá em 1896 o Separate But Equal e aquilo foi mantido, é uma formalização da discriminação. Como no Brasil nunca houve um sistema claro de discriminação, logo, não há que se falar em qualquer tipo de racismo aqui dentro. Um outro aspecto também que é colocado é o seguinte, se você admite que existe o racismo, você precisa admitir também que o negro está se colocando deliberadamente numa situação de inferioridade, numa situação de autodepreciação. Isso, deixa eu deixar claro, falei no começo, vou repetir, os argumentos utilizados por aqueles que criticam as cotas. Então, se você admite essa colocação em situação inferior, disse, se alega que o negro sempre vai ficar numa situação de inferioridade, sempre vai precisar de ajuda, vai ficar numa situação de quem é inferior, de quem é vulnerável, de quem é hipossuficiente, e isso nunca vai conseguir modificar a sua própria situação. então é algo que essa cota étnica alega-se, é algo que trabalha contra os próprios negros, vai contra a sua efetiva inserção, a sua concreta inserção na sociedade, sua inserção social, que não se fará, portanto, por meio desse tipo de medida. Um outro, também, aqui dois outros pontos que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre meritocracia e inconstitucionalidade, mas ainda dentro dessa questão do racismo, vejam só, o racismo no Brasil, por mais que doa, por mais que incomode, e me parece, isso é uma opinião também bastante pessoal, eu acho que é exatamente essa a palavra, é o incômodo de se admitir que isso existe. Como o brasileiro tem essa, como se dizia antigamente, até hoje se diz, mas antigamente era mais, usava-se mais essa expressão, o brasileiro tem a alma folgazã, ou seja, é alguém que gosta muito de brincar, de fazer uma galhofa, de fazer uma brincadeira, então que isso levaria a uma não existência, afinal de contas, do racismo. Mas o racismo, meus amigos, telespectadores, alunos queridos aqui da bancada, ele é uma realidade, queira-se admitir ou não, tanto faz, ele é uma realidade que se impõe, e o fato, até vou ler porque eu acho importante, o fato de que não seja algo oriundo de um sistema oficial, não nega essa realidade. Na verdade, para aquele jovem, especialmente negro, que sofre o preconceito e a discriminação, tanto faz para ele se o sistema é oficial ou se o sistema é informal. O que realmente vale é que ele sofre os efeitos daquele tratamento depreciativo, daquele tratamento que de alguma maneira segrega, aquele tratamento pejorativo. tem um texto que eu gostaria muito de ler aqui para vocês, que o título do livro é Negros na Universidade, e um aluno de geografia negro, ele dá o seguinte depoimento, vejam que interessante, abre aspas, saia com uns colegas, colegas da adolescência, quando a gente saía, saía para arrumar namorada e tal, e tinha uma vez, uma menina que falou para mim que eu era um garoto muito legal, mas não saía com negro, isso foi a coisa mais marcante, me senti muito mal. Agora veja, nós temos aqui o depoimento de um aluno relacionado a isso daqui, será que realmente isso é um caso isolado, ou será que esse tratamento é um tratamento que você encontra de uma maneira mais repetitiva, mais sequenciada. Há outros depoimentos nesse livro, os que se interessarem em adquirir ou acessá-lo na biblioteca, e fala-se muito, por exemplo, há depoimento de alunas que cursam, por exemplo, medicina, vestem-se todas de branco, vão lá para o ponto de ônibus e são tratadas, as outras pessoas se dirigem a ela como se elas fossem manicures, ou como se fossem qualquer outra atividade, não passa pela cabeça de ninguém que ela possa ser uma estudante de medicina. E a pessoa sente isso, ela tem que lidar com isso. Portanto, um aspecto importante dentro dessa história também do racismo é o seguinte, o que importa de fato é o tratamento social que aquele indivíduo recebe, o tratamento social que é dispensado a ele. Não é relevante realmente saber qual é a composição de sangue negro existente naquele indivíduo. Alguns pesquisadores, os que criticam especialmente a questão das cotas, eles colocam esse argumento, dizendo que realmente se você não tem como comprovar esse aspecto racial genético, raça é um conceito que não existe. Aliás, a revista Veja uma ocasião quando teve aquela questão do tribunal, do comitê da UNB que escolheu um irmão e recusou o outro, ela colocou a foto na capa e disse raça é um conceito que não existe. Mas a questão aí não é o racismo genético, nós não estamos voltando à época de Hitler ou do Arthur Gobinot ou do professor Nina Rodrigues para dizer que olha, o percentual e a degenerescência e o cometimento de crime não tem nada a ver com isso. O indivíduo que sofre aquele tipo de discriminação, ele sofre porque ele tem uma aparência portanto um fenótipo o fenótipo é o externo o genótipo o gene fenótipo é a sua aparência como o gene se manifesta exteriormente. Para efeitos de racismo para efeitos de discriminação o que vale é essa aparência se você tem aparência de negro você vai ser tratado como negro e essa expressão se você tem aparência de negro vai ser tratado como negro faz toda a diferença para quem está naquela situação. Há um tempo atrás fizeram lá um estudo inclusive na própria Veja foi publicado esse aspecto dizendo que o neguinho da beija-flor que é um sambista muito conhecido visivelmente negro tinha a maior parte do seu gene identificado como de origem europeia. Pois muito bem será que isso já livrou a cara do neguinho da beija-flor de passar por algum tipo de situação de discriminação? Me parece que não ninguém para a pessoa na rua e diz bom você tem 80,7% de sangue negro não, não você tem 36,7% você tem 42,8% ninguém faz isso se você aparenta tem os traços negroides o fenótipo a cor de pele e aí já começa a se criar no Brasil justamente por essa miscigenação esse leque amplo de tratamentos é o marrom bombom é o tição e não sei mais o que essa série de colocações que supostamente aliviariam a carga de discriminação mas você pode chamar de marrom bombom ou qualquer outro epíteto qualquer outro apelido que você julgar carinhoso mas se aquilo redundar num tratamento discriminatório tanto faz que tenha sido tratado com carinho tanto faz que tenha sido oriundo de uma brincadeira a pessoa que sofre aquilo vai sofrer de qualquer maneira em relação àquela situação um ponto importantíssimo também talvez seja o aspecto não sei se é o mais relevante mas um dos mais relevantes dentro do contexto das cotas dessa questão de você criar uma situação mais favorável para o o aluno para aquele que está ingressando por esse sistema é a questão da meritocracia se até vamos até usar essa expressão se bate muito se insiste muito nesse ponto as cotas étnicas seriam altamente ofensivas à meritocracia só que a meritocracia ela precisa ser compreendida meus amigos num contexto um pouco mais amplo do que usualmente se vê ou pelo menos do que eu tenho visto você faz o vestibular quem se sai melhor naquela prova teve mais mérito portanto ele merece a vaga o outro fez o vestibular não foi tão bem tem menos mérito não merece a vaga esse essa é a estrutura que nós estamos vendo até hoje é a estrutura existente no vestibular contudo não necessariamente podemos ver o mérito só por isso só pela questão da prova há muitas formas de você avaliar o mérito então veja o que é mérito cabe uma indagação o que é o mérito afinal uma primeira indagação se nem todos receberam as mesmas oportunidades uma coisa é você pegar duas pessoas prepará-las igualmente você dá a mesma qualidade de educação a mesma formação familiar as mesmas condições econômicas duas pessoas que foram colocadas sob a mesma situação e dizer agora vocês vão competir igualmente isso é uma situação há um critério de justiça outra coisa é você pegar alguém que se preparou adequadamente como eu acabei de falar ou teve todo o suporte teve toda a atenção e bota ele para competir com alguém que não teve nada disso que recebeu uma educação frágil que teve um entorno familiar complicado que teve acesso aos bens sociais muito mais limitadamente do que o outro e você fala agora vocês vão competir em igualdade de condições eu não vejo como é que isso possa avaliar o mérito uma pesquisa feita pela universidade da bahia em 2004 apurou o seguinte vejam que interessante esse dado para cada 100 reais ganhos em qualquer trabalho por um homem branco vamos colocar eu mesmo como referência para cada 100 reais que eu ganhe um homem negro vai ganhar 78 reais para o mesmo trabalho uma mulher branca vai ganhar 72 e uma mulher negra vai ganhar 65 agora eu pergunto para vocês vamos imaginar que essa mulher negra que tem lá o seu filho pode ser até uma mãe solteira por exemplo evidentemente vai morar num local mais afastado num local mais violento vai ter menos acesso do que o meu filho por exemplo meu filho eu vou poder dar para ele condições que aquela senhora não vai poder dar até pelo aspecto econômico ela vai o entorno social dela vai ser muito diferente daquele entorno que o meu filho vai ter só que ela vai ter o filho dela e vai ter meu filho os dois vão chegar na porta da universidade através do vestibular é justo que eles sejam submetidos à mesma prova ao mesmo critério de avaliação para depois poder se dizer triunfante muito bem está aqui o filho do professor foi aprovado esse aqui não se esforçou tanto não foi não se trata simplesmente de esforço portanto trata-se também de receber o mesmo preparo o que não existe e aí se desdobra um segundo aspecto que é o seguinte uma outra crítica que se faz não pode criar cota em universidade o que tem que fazer melhorar o ensino fundamental o ensino médio perfeitamente claro que sim quem é que pode duvidar disso o ensino tem que estar sempre sendo melhorado especialmente no Brasil onde os nossos índices ainda são sofríveis porém o que faremos com esses jovens negros que já estão em condição de ingressar na universidade mas não receberam uma educação adequada uma educação tão forte como deveria ser o que faremos agora vocês sentem e esperem a próxima geração que essa sim essa vai ser incluída é uma questão de justiça social que não faz sentido com todo respeito aos que pensam de maneira diferente ainda como desdobramento o primeiro aspecto o que que ao médio conversamos até agora como é que você vai colocar a igualdade de condições quem não recebeu o mesmo preparo segundo aspecto aplicar provas deveria ser um dos elementos de aferição do desempenho do candidato por exemplo nos Estados Unidos e agora já está se fazendo isso daqui também na questão das cotas universitárias você faz uma entrevista você se preocupa você foca em saber da onde veio aquele indivíduo qual que é a origem dele qual que é o aspecto social o entorno social que experiência ele vai agregar para o ambiente universitário qual é a o estofo que ele conseguiu adquirir ao longo da vida dele para ele trazer para o ambiente universitário que é algo também importante de ser destacado pensa-se muito no benefício que aqueles indivíduos vão receber entrando na universidade mas há que se pensar também no benefício que a maioria vai receber com o ingresso daquelas daquelas pessoas você pega um ambiente e diversifica você torna ele um ambiente muito mais rico muito mais plural muito mais diversificado já não tem só aqueles indivíduos de uma determinada realidade social econômica que ingressaram na faculdade ou na universidade porque tiveram um preparo melhor tiveram um ensino melhor tiveram condições de fazer um cursinho preparatório para o vestibular enfim tiveram acesso a livro biblioteca de uma maneira muito mais fácil portanto não pode ser o único aspecto ligado ao mérito um terceiro ponto ainda dentro da meritocracia é que a meritocracia não é um bloco não é um monolito a meritocracia ela pode ser abordada de diversas maneiras há um livro que eu gostaria de indicar agora no ar aqui a todos chama-se igualdade e meritocracia da professora Lívia Barbosa ela é professora da FGV um livro primoroso em que ela expõe o que interessa para nós aqui é o seguinte se você fala em meritocracia é preciso pensar meritocracia aonde? ela faz uma exposição extremamente interessante mostrando que no Japão meritocracia é uma coisa nos Estados Unidos meritocracia é outra coisa e no Brasil é uma outra abordagem é um outro viés por exemplo nos Estados Unidos você tem um foco muito grande na questão do indivíduo aquele indivíduo que foi enfrentando todas as dificuldades que ele se fez independente das dificuldades do entorno e conseguiu galgar obteve os seus méritos que normalmente é essa meritocracia que é imposta como crítica às cotas étnicas se você for para o Japão a meritocracia individual ela tem pouco peso o que importa mais é que o indivíduo aceite as regras sociais se submeta a elas e mostra-se um elemento útil um elemento de utilidade dentro da sociedade para que todo aquele entorno aquele meio progrida em conjunto portanto já não vai ter a mesma abordagem individual que nós acabamos de falar Estados Unidos se você se volta para o Brasil do Brasil nós temos um viés pessoal nas relações muito forte no Brasil vigorou durante anos e anos e anos a questão por exemplo do nepotismo de fulano nós vemos isso acontecer até hoje o sujeito alcança um determinado cargo de poder a primeira coisa que ele faz é ocupar aqueles subcargos que estão gravitando em torno daquele cargo com quem? com o amigo com o parente com o irmão com o cunhado com a mulher com o filho e isso é mas escuta qual é o mérito que essas pessoas construíram para estar aí não ele é meu irmão não ela essa aqui é minha esposa não esse aqui é meu filho e isso era feito até pouco tempo pessoal com a máxima naturalidade era encarado dessa maneira é portanto dentro desse conceito da meritocracia é preciso levar esses aspectos que nós pontuamos aqui em conta para que não fique essa coisa de se imaginar que é uma espécie de um monolito que é uma coisa única a meritocracia se manifesta dessa maneira e ponto final temos que aceitar que o vestibular é a única forma de avaliar o indivíduo na verdade não é assim e se bem colocado hoje em dia há diversas instituições de ensino superior que inclusive usam o ENEM como forma de ingresso nos seus quadros nas suas hostes de ingresso de alunos dentro do ambiente do ambiente acadêmico do ambiente universitário então veja não dá para colocar o vestibular como uma única coisa como uma única forma de acesso à universidade e fazendo com isso ou gerando com isso uma espécie de uma barreira um impedimento literalmente um paredão de acesso àqueles que não conseguem se adaptar àquele esquema de eleição àquele esquema de escolha pois bem a gente poderia destacar um argumento que nós vamos agora tratar numa próxima aula de uma maneira bastante detalhada minudente é a questão da inconstitucionalidade eu nem vou tratar aqui porque se dizia antes era uma crítica que se fazia as cotas são inconstitucionais como já foi julgado pelo STF nós vamos ter uma aula abordando só esse tema prefiro esperar para nós abordarmos sobre isso como fundamentos positivos da ação afirmativa ligada às cotas universitárias eu gostaria de destacar que alguns falam não necessariamente que eu concorde mas falam em compensar injustiças passadas que eu já adianto que não me parece ser o caso eu sou a favor das cotas mas não por esse argumento igualar as oportunidades aí sim valorizar a diversidade e inclusão social nós temos que ter uma universidade que espelhe que seja um retrato do que é a população brasileira e não ter uma 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 universidade em que alguns gozam desses direitos e outros não antes de caminharmos agora para o fecho da aula seria interessante colocarmos que muito se critica e muito se criticou a respeito do princípio da igualdade dizendo que o princípio da igualdade estava sendo ferido pela questão das cotas eu só gostaria de pontuar que a igualdade ela também não é um princípio absoluto como nenhum princípio é nem mesmo a vida recentemente tivemos um julgamento há não muito tempo da questão dos dos fetos anencefálicos que envolve direito à vida um julgamento polêmico mostrando que a vida a ideia o princípio ligado né a vida que é básico não é absoluto manipulação de embriões para a retirada de células-tronco mesma coisa também a igualdade não é um princípio absoluto e a igualdade é importante que se diga é admissível no nosso sistema a discriminação eu até vou falar isso de uma maneira vou repetir falar mais uma vez claramente o nosso sistema admite a discriminação alguns podem se espantar como assim admite especialmente a discriminação positiva ele só exige o nosso sistema dois requisitos para que isso seja admissível a discriminação ela tem que ser genérica ou seja não pode ser voltada a um indivíduo ou um grupo muito pequeno tem que ser genérica e tem que ser adequadamente fundamentada tem que sofrer uma fundamentação adequada claro que é dentro da fundamentação que nós vamos encontrar as maiores polêmicas mas havendo essa fundamentação e sendo ela genérica ela tem os requisitos objetivos para ser admitida eu vou dar aqui apenas alguns exemplos poucos exemplos de discriminações que são perfeitamente ilícitas previstas inclusive na constituição apenas para ilustrar veja por exemplo quando nasce uma criança ou nasce uma criança a mãe tem uma licença maternidade de 120 dias o pai tem uma licença paternidade de 5 dias houve uma discriminação entre o tratamento dado a mãe e ao pai claro que sim mas ela é para todas as mães portanto é genérica e ela tem um fundamento existe uma razão de ser a mãe deu à luz aquela criança houve um parto é diferente do pai que participou daquela concepção mas de uma maneira totalmente diferente vejam que por exemplo existe a gratuidade de passagem de ônibus interestadual a maiores de 60 anos os que não tem 60 anos 60 anos para baixo estão sendo discriminados certamente que sim então todos que estão acima de 60 estão recebendo um benefício mas esse benefício ele é genérico a todos os 60 e é fundamentado pessoas a fundamentação cabível no caso é que os maiores de 60 já não tem a mesma capacidade de gerar renda que aqueles que tem menos de 60 merecem um benefício vejam que na outra ponta tem isso também existe a vedação na constituição a trabalhos a menores de 14 anos de 14 anos não pode trabalhar menor de 14 e de 14 a 16 apenas como aprendiz também é uma forma de você discriminar puxa eu tenho 13 anos quero trabalhar realmente não é possível a não ser que trabalhe de maneira irregular também existe agora um projeto que está tramitando isenção de R para maiores de 60 anos é um projeto de lei não aprovado pela mesma razão da questão da passagem de ônibus então vejam o que eu quero destacar é que é possível criar uma situação de discriminação e nem por isso ela ser ilícita no caso das cotas nós podemos discutir o fundamento se o fundamento é adequado ou não muito embora agora com o julgamento do STF isso tenha sido bastante resolvido eu diria mas nós podemos discutir esse fundamento agora dizer que simplesmente por criar uma discriminação isso é algo inconstitucional me parece inadequado eu acho que agora poderíamos ir para a questão das perguntas dos nossos alunos integrantes aqui da bancada a discriminação racial no Brasil bom me parece que pelo que eu expus eu procurei deixar claro que na minha opinião sim a discriminação racial no Brasil eu diria o seguinte sempre houve de uma maneira mais matizada de uma maneira mais evidente mas sempre houve é um tema sensível é um tema que se percebe que não é tranquilo ou não é confortável de ser conversado se você sair às ruas e perguntar se alguém tem um sentimento discriminatório em relação por exemplo nós estamos conversando aqui do negro ele vai dizer não absolutamente não tem problema nenhum mas é aquela história bem típica da nossa realidade se você pegar a filha dele ele pegar a filha dele namorando com um negro aí é diferente é aquela história eu adoro balé masculino desde que não seja para o meu filho tá certo então é assim não tem problema nenhum o camarada fala não tem problema nenhum se o camarada é negro se é índio tudo bem mas não namorando com a minha filha não frequentando a minha casa por favor então essa coisa do racismo cordial de botar apelido ficar chamando fulano de Pelé e coisa e tal e achar que isso está resolvendo a questão da discriminação então a minha resposta é positiva eu entendo que sim a inserção social dos negros é semelhante a dos brancos me parece que não eu acho que agora essa questão das políticas estamos falando agora das cotas da inclusão das cotas por etnia no caso aqui da etnia negra me parece que a inserção não é igual veja nós temos se eu pegar aqui vocês mesmo como estudantes eu não sei depois podem até se manifestar mas eu vou responder primeiro até pela minha universidade onde eu leciono onde eu leciono tem exatamente 50 professores 48 professores dois estão de licença desses 48 professores universitários uma universidade pública municipal nós temos um professor que é de ascendência negra pode se chamar de professor negro um só em 48 professores eu sou advogado também há advogados negros claro que sim há vários mas não na mesma quantidade não reflete essa composição que o IBGE está colocando essa composição de mestiço não reflete isso então os acessos ainda são dificultados aqui no STF já temos um ministro Joaquim Barbosa representando os negros que é muito importante isso em breve se tornará também presidente do STF isso é uma força simbólica imensa imagine um jovem negro vendo isso vendo o ministro Joaquim Barbosa como ministro do STF depois como presidente a carga de simbologia que isso tem a turbinada que isso dá na autoestima daquele indivíduo isso é muito importante agora é preciso viabilizar os acessos que ainda não são iguais ainda não são igualitários e talvez na instituição onde você estuda também você possa fazer esse mesmo paralelo que eu fiz em relação aos professores não sei como é lá na sua instituição mas acredito que deva seguir um padrão semelhante a isso que eu coloquei então a inserção não é igual não é a mesma é possível falar em grupos étnicos separados numa nação miscigenada como é o caso do Brasil? isso é um tema bastante interessante como é que você vai falar em grupos étnicos se a nação é miscigenada mas mais uma vez voltamos àquela situação o que interessa de fato para o indivíduo não é saber se é o grau de sangue que existe ali quanto ele é índio quanto ele é negro enfim isso não vem ao caso é o tratamento que ele vai receber o tratamento social baseado em valores determinados valores sociais que são projetados sobre aquele indivíduo então respondendo a pergunta eu acho que é válido falar em componentes étnicos na formação do nosso povo e não falar com toda sinceridade não falar isso no sentido de gerar mais discriminação o objetivo é temos um povo miscigenado e harmônico o que não se pode é fechar aos olhos para a desarmonia que acontece ligada a isso não é a única desarmonia mas é uma desarmonia relevante que tem que ser levada em conta portanto meus amigos fazendo um resumo do que nós conversamos aqui nessa aula podemos destacar que falamos sobre os vários aspectos da ação afirmativa a formação do nosso povo esse povo miscigenado com vários elementos que o integraram o elemento o branco europeu o índio o negro enfim vários povos que vieram para cá e formaram essa nação a maior nação miscigenada do mundo com certeza e falamos sobre aspectos da ação afirmativa aplicada no Brasil as problemáticas as críticas que se coloca as objeções que se coloca a esse sistema de inclusão social e procuramos expor isso de uma maneira clara enfrentando esses vários aspectos a fim de deixar mais claro essa temática mais uma vez aqueles que tiverem dúvidas que estão nos assistindo quiserem elucidar dúvidas ligadas ao tema desenvolvido nessa aula ou mesmo em todo esse curso sobre igualdade e cotas étnicas o e-mail aqui é saberdireito arroba stf.jus.br não esqueça de identificar ser como telespectador como aluno identificando também o professor que ministrou aquela aula aquele curso para que você possa ter uma resposta mais adequada quem quiser acessar as aulas também entre no nosso canal lá no youtube www.youtube.com barra saberdireitoaula você pode acessar de onde você estiver do seu notebook do seu tablet seu smartphone em casa no trabalho na faculdade na universidade e também convidamos todos a assistirem também os programas da família Saber Direito o mesmo endereço o mesmo site www.youtube.com barra saberdireito responde ou barra saberdireito debate convidamos ainda todos a ficarem conosco para a próxima aula a nossa última aula desse curso para que possamos concluir as nossas reflexões agradeço a presença de vocês até esse momento e conto com a presença de todos na próxima aula obrigado e até a próxima aula e até a próxima aula